Fala galera, beleza? Vídeo novo pra vocês, vim aqui no centro de eventos Fazer a cobertura da PEC Nordeste 2023 Então assim, se inscreve no canal, deixa o seu like Vocês não sabem o perrengue que eu passei pra poder chegar aqui Mas mesmo assim, consegui fazer muito take legal Então acompanha o vídeo aí até o final Vamos nessa! Tchau! 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 Tchau!